Não, esse react não é um replay Bora assistir de novo Corinthians e Flamengo Flamengo e Corinthians, pelo amor de Deus Eu não aguento mais Corinthians e Flamengo Meu Deus do céu, cara De novo, de novo, enfim Bora assistir Corinthians e Flamengo Ver o que acontece nesse jogo Parece que tá todo mundo se classificando para o Libertadores Menos o Corinthians, né Oh meu Deus, cara, é incrível como demora Se o Corinthians vencer, se classifica Mas, né, o Flamengo aí Tá com o seu, vem praticamente com o seu time reserva Mas o time reserva do Flamengo Seria titular na maioria dos times Brasileiros, né, essa é a realidade Flamengo vem o título da Libertadores E esse papo de Ah, já vem com o título Ali, não vão querer jogar Pra mim vão, porque é diante do torcedor Ali, né, no Maracanã Enfim, bora ver o que acontece nesse jogo Gente O Fagner não de titular de novo Isso me estranha muito, cara Gente dos Boatos Que tá Circulando, né, em relação ao Fagner Cássio Como é que pode, hein Vai, Yuri Polo Que jogada, meu amigo Se tivesse um pouquinho mais na frente, né Ah Ah Ah, chuta Ah Ah Ah, impossível, mano Minha nossa senhora Cara, não é possível Ah, mano, inacreditável, cara Ó Jogador desmarcado, gente Pelo amor de Deus Cássio Sai Sai Olha o Duqueiroz Misericórdia, hein Meu Deus, mano Fica aberto, minha Lula As alternativas de velocidade do Flamengo Elas são Boa, Vital Vai Minha nossa senhora Minha nossa senhora, cara Jogador aço, né Você Aldo Aí, ó Ah, vai ser errado o Duqueiroz, mano Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, mano É a bola que ele perde, mano Se você não quer jogar Jogador aço Leva pra você Oxi Para de elogiar esse jogador, mano Pelo amor de Deus, cara Quem não vê Vai se ferrar Porra nenhuma Mas mesmo assim Ele sai do corredor central E pisa na área, né Ele encontra o espaço E ele não entra na área Por entrar, né Ele entra Primeiro o tempo Marinho Ganhou do Flamengo Santos Marinho levantou a cabeça Atenção Ah, mano Esse Marinho Meu Deus do céu, velho Puta merda Se de lado a gente tem Duqueiroz O Flamengo tem o Marinho Ai, cara Nossa Como eu sou feliz Por nunca ter sido Daquelas Dos torcedores Que pediu o Marinho No Corinthians Na época Que ele tava no Santos Lá Metendo um boa doidado Eu falei, mano Eu falei Ai Ai, meu Deus do céu Fiz o lado Doqueiroz De deixar puto O Marinho Deixa feliz Meu Deus Mas ele tinha tempo Até de ver De entrar com a bola Na área Tá ele recebendo Mais uma De primeira Pro Roger Guedes Tá feita a padela Juliano Abriu bem Matheus Cruzou que tal Matheusinho Contra o Marinho Cruzou Du Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito O Duqueiroz fez gol Ai, mano Nunca critiquei Puta merda Ai Me perdoe Duqueiroz Não, mano Não é possível Velho Ai, cara Ah, não, mano Ah, mas eu falo o que, mano Eu falo o que Ah, mano Não vou falar, não No fim de primeiro tempo O Corinthians ganhou de 1x0 Com o gol do Duqueiroz, mano Enfim Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece No segundo tempo Não, Cássio Fica Meu Deus Toma no cu, velho Ô, mano Incrível, cara Gente, de verdade Ó, o Matheus O Matheus Vital Tomou o drible Beleza Eu não, Cássio Eu não sei se eu posso Eu não sei se eu posso estar errado ou não Mas eu não entendi o porquê que o Cássio saiu Sendo com o Robert O Robert Renan Faz roja, chuta Sobrou ainda, hein Ô, cara Só que eu vou te falar, viu Não vou ser hipócrita aqui, não Mas esse lance ali do Balbuena Inúmeras vezes Inúmeras vezes a gente já viu O juiz dando o pênalti Então, assim O que acontece no futebol brasileiro Que você nunca sabe, né Tipo assim Tem hora que o juiz dá E tem hora que outro juiz dá Então, tipo assim A gente não tem uma regra, cara Isso que eu acho que é ridículo No campeonato brasileiro No campeonato brasileiro O VAR no geral, né Foi louco Cara, ó O Juliano levou Ah, cara Cai no chão, Juliano Não seja malandro, velho Marinho Marinho Craque Marinho Cara, o Vitor Pereira Ele tá suspenso, né Ele nem precisava ir no jogo, cara E ele foi Ele viajou pro Rio de Janeiro Isso me pega demais Com o Vitor Pereira Normalmente tá bem demais também, hein Cara, o Corinthians não consegue jogar O segundo tempo, meu Meu Deus Olha o Flamengo Atenção Atenção Conseguiu sair Pressionando o Cássio O Robert e o Cássio Tão batendo boca fora da imagem Vamos, Bruno Vai, Bruno Vai, Yuri Ai, cara Que jogada, mano Ai, meu Deus do céu Que jogada do Bruno Mendes Mano Eu já tava elogiando ele, velho Ai, cara Isso Mano Caramba, até caguei, gente Meu Deus, entrou, não entrou Entrou, não entrou Porque, tipo, a bola Entra no gol e sai, né Ai, caramba Ai, minha língua Que jogada do Bruno Mendes, mano Cara, ele Ele colocou três zagueiros Ficou três zagueiros agora O time do Corinthians Pra se defender numa linha de cinco, cara Porque aí o Fábio Santos e o Fagner voltam, né Gol, Renato Nossa É um reizinho mesmo, né É um reizinho Mas aí os outros não ajudam, cara Não sei, é eliminado em final, gente Pelo amor de Deus Ô, se perde Caramba, não, adoro falar isso É osso, cara Cinco minutos, maluco Meu Deus do céu, meu Pra quê? Cruze Ai, chuta aí, Renato Fim de jogo E a palavra é alívio, cara A palavra é alívio Coringão aí Venceu o Flamengo no Maracanã Estamos classificados pra Libertadores do ano que vem Esse foi o react É nóis Respeita as minas E vai, Corinthians Ah, e claro, né Deixa o seu likezinho pra fortalecer, beleza? Um beijo no coração E aí